O presidente da Federação Catarinense dos Municípios, Clenilton Pereira, que é prefeito de Araquari, quer o apoio dos deputados estaduais para que as defesas civis dos municípios de Santa Catarina recebam mais recursos e sejam equipadas. De acordo com ele, as prefeituras não têm dinheiro para investir na prevenção de catástrofes naturais, o que ajudaria a preservar vidas. Os parlamentares suspenderam a sessão ordinária para ouvir as reivindicações. Tem municípios que nem tem a defesa civil implantada, você precisa de veículos, por exemplo, vai ter lá um veículo, qualquer não dá, tem que ser um veículo traçado, 4x4, veículo maior, você precisa aí desses medidores, por exemplo, você precisa estar se antecipando o que vai acontecer, como é que faz isso? Os medidores meteorológicos, você precisa ter investimentos para que a gente possa se prevenir. Olha o que aconteceu em Santa Catarina, com o Morro do Baú, recentemente Garuva também aconteceu algo parecido, então nós precisamos investir nesse setor. E qualquer catástrofe dessa, o prejuízo é fenomenal, com vidas, mas também financeiro. Se eu não me engano, teve uma cidade agora que o prejuízo, acho que foi Barra Velha, se eu não me engano, o prejuízo foi de 48 milhões de reais. Então nós precisamos o que? Investir na prevenção. Tem que ter essa questão. Santa Catarina é o único estado do país que mantém um colegiado estadual de defesa civil. O coordenador é o diretor da defesa civil de Barra Velha, Elton Cunha, que também se pronunciou em plenário. Ele lembrou que até 2050 a América Latina terá 17 milhões de refugiados climáticos e que uma empresa britânica de gerenciamento de riscos aponta que no ano passado o Brasil teve uma perda econômica estimada de 13,5 bilhões de dólares por conta da destruição provocada por eventos naturais. Cunha reforçou a importância do apoio financeiro aos municípios. Infelizmente as defesas civis municipais dependem muito de recursos da prefeitura. E muitas prefeituras não têm capacidade financeira para gerir, visto que existem muitas prioridades, principalmente em municípios pequenos. A nossa luta é que haja investimentos diretos do governo federal, do governo estadual, que possam, de certa forma, ajudar na estruturação de uma defesa civil. Que tenha profissionais qualificados, que tenham pessoas que tenham vontade de trabalhar e façam gestão de riscos e de desastres, além do que ter equipamentos necessários para a gente poder trabalhar de forma minimamente possível. Estamos vendo uma veia muito municipalista, cada vez mais, tanto do governo do estado quanto aqui da Assembleia. Muitos deputados têm muito vínculo com as cidades. Então, por que não a gente tentar aqui, junto ao governo do estado, que a gente tenha este apoio financeiro, este apoio estrutural para as defesas civis de todo o estado, através dos municípios, através das associações de municípios da região. Eu acho que se a gente conseguir, lá na ponta, levar o benefício, este é o importante para nós. Obrigado.